Quer sair do buraco financeiro? Sou o coach financeiro Nathanael Buogo da Inteligência Aplicada e esse é o assunto de hoje. Se você quer sair do buraco financeiro, precisa fazer isso. Primeiro, assuma a responsabilidade e tome as rédeas de suas finanças. Segundo, feche a torneira das dívidas e não faça mais até obter a organização financeira. Terceiro, desenvolva renda extra. Quarto, invista em conhecimento e busque auxílio na sua educação financeira. Quinto, verifique o que tem em casa que não utiliza mais e possa ser vendido para fazer dinheiro. Você vai se surpreender. Siga esses passos e escreva uma nova história. Estou aqui para te ajudar. Entre em contato e vamos juntos dar a volta por cima.